Opa, e aí, gols? É o seguinte, mano, eu quero pedir uma ajuda aqui pra vocês, bora deixar o like, mano, porque se você não deixar o like, o YouTube reconhece que você não gosta mais de ver meus vídeos e ele não notifica, mesmo se você tiver o sininho ativado. Então, deixa o like pra você continuar recebendo as notificações dos meus vídeos. Ah, que doideira essa sala de aula. Bom, tá na hora de nós vazar e... Quem é você? Alô? Alô? Tá falando comigo? Tô, tô falando com você. Boa tarde. Boa tarde, mas quem é você? Quem é você? Meu nome é Natsu. Natsu. Ah, você também tem o símbolo da... da mesma... Da aqui, o da Fairy Tail. É, isso que eu ia falar, tinha Erza. Cadê ela falando isso? Acho que ela já saiu. A Erza? É, ela tava... A Erza tá em outra sala. Ah, mas ela... Ah, ela deve ter ido com o Itachi, aquele oito do cara doidão lá. Que tem uns olhos vermelhos, parece... doideira. Enfim, vambora. Você também tem o Zóio Vermelho. Mas isso... Ah, deixa pra lá. E falando isso, qual é o seu nome? Meu nome é Kaneki e... E quem... Quem é esse cara fortão aqui? E aí, tu bom? Opa, é... E aí, como é que vocês estão? Eu tô sabão. Eu tô bem. Esse colégio que é mó doido, né? Tem outras coisas de... Tem uns bichinhos mó doidos aqui. Vocês são da onde? Eu... Eu sou daqui. Você é daqui também? Você é do Japão também? Eu sou. E você? Você também é daqui? Eu também, eu nunca te ouvi ser. Eu acho que você deve ficar mais pro norte. Vem. Eu sou lá do vale. Onde é que vocês estão? Isso é estranho. Onde? Ah, não sei. Vamos lá no pátio ver se tem alguma coisa da hora. Eu vou ir pra cozinha que eu vou comer. Eu também vou junto. Vai junto? Ah, não. Pera. Pera aí. Eu acho que eu já vi ele. Foi ele. Ele botou fogo no campo de futebol uma vez. Como você se botou fogo no campo de futebol? Que doideira é essa? Ah, sim. Aquela vez... É porque, tipo, eu antigamente não sabia como falar muito bem meu poder. Daí, tipo, eu... Eu estava um... Um espirro. E, tipo, saia fogo das minhas narinas, entendeu? Mas agora tá tudo tranquilo. Tudo de boa. Tá bom. Um bota fogo no campo. O outro... Que doideira é essa? Ah, mas não... Você tá botando fogo? Tá vendo? Eu não botei fogo não. Foi só meu... Tem... Ó, mas... Não. Tem que saber se vai na cozinha? Eu vou lá. Eu quero comer. Tô com fome. Não, mas tem que esperar. Não é melhor esperar a hora do... Tipo, assim... Vamos seguir a regra, gente. Não é melhor esperar a aula do lanche e todo mundo comer? Não, não. Eu tô com... Sabe, vamos lá no meu armário. Eu trouxe uns marshmallows. Daí, tipo, eu coloco lá. Sabe, eu faço uma fogueirinha assim e a gente esquenta e come. Contamos histórias sobre nossas vidas. Pera aí, pera aí. Como é que é o seu nome mesmo? É... Eu sou o Goku. De 1 a 10. Quanto você acha que vai dar ruim isso? É assim... Se tem comendo envolvido, eu acho que vai ser 1. Você não tá bem, né? É que eu tô um pouquinho... Você tá gripado. Ah, tá. Então, dois que gostam de comer um monte. Tá, vamos lá. Eu vou ver o... Enfim. Vou tentar dar cobertura pra vocês. Mas se eu ver alguém vindo... Vamos. Eu vou... Tussir. É. Se alguém tiver vindo, eu vou tossir. Daí, vocês vazem de lá, hein? Porque nós não podemos entrar na cozinha assim. Qual é o seu nome? Acabei de falar com o meu nome, é Kanegui. Ah, tá, Kanegui. É... Uma pergunta, Kanegui. Você, por um acaso... Você já tá aqui há muito mais tempo? Não. É meu primeiro semestre aqui. É que eu me perdi um pouco da cozinha. Eu acho que é pra cá o refeitório. Eu acho que o refeitório deve ser lá embaixo, né? Faz mais sentido. Porque aqui é tudo salas de aula. Vem. Aqui, já é por aqui, é? É pra aqui. Pra cá, ônibus. Vem. 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 Acho que tanto faz. Acho que ele botou fogo e não sabe, hein? Vem. Doideira. Vem. Eu acho que é pra cá que nós deve... Eu não sei muito bem também. Mas se tem uma escada pra descer, é aqui mesmo. Aqui tem escada. Tem escada pra descer, então deve ser pra cá. Se tem... Acho que eu vou tirar a água do joelho. Água do joelho? Você tem água no joelho? Que isso? Não, é uma forma de falar que eu... É uma doença rara a água do joelho. Eu já ouvi falar. Ah, doença rara. Não é. É uma forma de falar que eu vou fazer xixi. Ah, tá. Aqui um botafogo, água no joelho, né? É meio estranho. É meio estranho, né? Pronto. Só lavar aqui a minha mão. Pronto. Vamos lá. Eu acho que é pra cá. Eu tinha visto alguma coisa lá embaixo. Alguma coisa de refeitório. Ah, eu tô um pouco gripado. Tá vendo? Não sai botando fogo nas coisas aí, não? Que daí ferrou tudo. Por que vocês estão com tanto medo de eu botar fogo? Ah, porque o Goku ali... Olha, pra cá. O Goku falou que você botou fogo no campo de futebol. Meu Deus. Eu vi nada disso. Não foi, tipo, literalmente, tipo... Chá! Fogo, incêndio. Não. Eu só... Foi sim. Eu só fui espirro. Foi espirro. Toma cuidado, ó. A cozinha ali na frente. Tem uns caras ali que estão aqui com cuidado. E cuidar pra eles políticos. Ai, tem um pessoal aqui. É, tenta dar um... É aqui a cozinha? Não, não é aqui não. Não, é ali, ó. Não tá aquele cara no cabelo azul. Vem lá comer, então. Não. Você tá passando... Ai, eu quero ir também. Você tá passando. É aqui? Ah, tá. Eu vou lá no... Aqui a cozinha? É, e é o refeitorinho da tia. Tem que achar onde ela deixa as coisas guardadas. Hum... Deixa eu ver. Goku, deixa eu pegar comida. Vai indo lá falando com... Com o Kaneki. Meu Deus. Tá bom. O Kaneki, quem é essa menina aqui? Eu não sei... Gente, eu botei fogo de novo sem querer. Como assim? Corre, corre, corre. Por quê? Tá saindo fumaça? Oxi. O que aconteceu? Eita, tia. Cara louco. Você explodiu... Gente, essa garota aqui explodiu a cozinha. Prendam ela. É uma... Gente, o sinal. Você botou fogo... É uma terrorista. Você pegou fogo no colégio todo, homem. Sai daqui. Gente, vamos embora desse lugar. Vai explodir tudo. Meu Deus. Não vai explodir, não. Não, não vai. Nossa, esse sinal aí de alerta. Corre. Me salva. Meu amigo. Cadê? Cadê o Nato? Pra onde vocês foram? Pra fora do colégio. Você foi fumaça, Kaneki? Eu vi. Meu Deus. O colégio vai pegar fogo tudo. Nato, o que você fez? Botou fogo no colégio. Foi só uma... Uma tocinha. Mas não tem nem cozinha mais. E a cozinha é cheia de bujão. Meu Deus. Vamos lá pro campo. Acho que no campo vai ficar mais seguro. Vamos lá. Vamos. Mas o campo ponte, ele botou fogo já. Eita fogo. Meu Deus. Homem, para de tossir. Alguém pega um... Gugu, se não consegue sair, sei lá, fazer alguma coisa, voar, não sei, fazer alguma coisa pra pegar o... Alguma coisa pra colocar na cabeça desse cara aqui, um balde d'água. É. Mas a gente coloca... E se ele, sem querer espirrar, explodir mais ainda? É verdade. Entendeu? É verdade. Eu vou ir pro campo. Só não vai botar fogo no campo também, pelo amor de Deus. Eu não vi nada. Quando o diretor virar pra mim e perguntar, onde você estava quando a cozinha explodiu? Eu falava, eu estava jogando futebol com o Sky e com o Goku. Com quem? Ele tá mentindo, Kaneki. Com o Goku. Ah? Mentir errado. Mentir errado mesmo. Acho que aqui não está seguro. Se explodir mais aquele colégio, nós estamos seguros aqui. Só não vai botar fogo nas coisas aí. E o pessoal lá? O pessoal lá vai ficar assim? Eu acho que é. Ih, sumiu de novo. Mas me diz aí, Goku, o que você faz de bom? Bom, você tá aqui na escola de... Gente, eu treino. Você treino? Ué, assim, tá preso? Tô preso. Sai. Tô ficando irritado. Sai, sai. Não consigo sair daqui. Tá aberto. Não dá, para com isso, para com isso. Ai, meu Deus. Tô ficando irritado com essa saca. Não fica que tá, não. O que a gente vai fazer pra tirar? Não sei o que a gente vai fazer pra tirar ele daí. Ela vai ficar irritada. Ela vai ficar irritada. Ela vai ficar irritada. Tirei esse cara aqui. Cheiro de queimada? Deve ser lá do colégio também, né? Meu Deus! Sai daqui! Esse... Esse cara é louco. Você tá explodindo tudo. Você tá explodindo tudo. Por que você fez isso? Eles não me ajudaram. Mas nós ia chamar o... Aqueles carinho que fica andando no colégio? Tiozinho? Mas isso demora muito. Olha, futebol! Ele é louco! Você não... Ele vai queimar o campo de novo, Flavino. Goku, acho que é melhor a gente embora daqui. Vai lá do outro lado, vai. Eu vou chutar uma bola. Vai chutar... Vamos lá! Meu Deus, tô até vendo. Vai botar fogo no colégio. Você tá botando fogo, apaga! Atrás de você! Ah, tá aqui. Meu Deus, ele vai... Tem umas meninas ali, tem umas meninas. Elas vão integrar, entregar. Onde, onde, onde as meninas? Onde as meninas? Ali, ali em cima. Ali as meninas ali. Nossa, você tá fazendo tudo errado. O que tá acontecendo aqui? Ali as meninas. Tá lá em cima aqui, ó. Meu Deus, você é sério também? Não, eu sei, eu vi elas. Para, para, para. Você tá me fazendo passar vergonha, Kaniki. Volta aqui. Por que passar vergonha o quê? Você acabou de explodir ali o banheiro. Agora não tem banheiro, não tem cozinha, não tem colégio. Ferro. E ela? Ela tá olhando pra mim. Tá achando que você é um doido da cabeça? Droga. Te descobriram. É, eu acho que descobri... Olha. Olha pra trás. Ih, rapaz, tem uns carinho no campo ali. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Eu só queria dizer que você é muito bonito. Meu nome é Jéssica. Doideira. Ih, Jéssica. O que que tá acontecendo aqui? Ela tá olhando pra mim, tá dando um papo legal. Pera aí. Ele pirou. Para a gente ficar olhando. Ele tá louco. O que você acha que nós dá no... Ele vai queimar a menina. Então, Jéssica, é... Qual é a sua matéria predireta? Percebi. Não sei definir. Não, não, não. Ele vai trazer muito... Ah, minha matéria predireta é essa de geografia. Deixa eu ir lá conversando. Jéssica, seu perfume é meio doce, né? Corre, corre. Ele vai espirrar. Meu Deus, ele vai explodir a tudo! Ele vai colocar fogo de novo. Vamos sair correndo antes que piora pra nós. Meu Deus, o nosso é doidão. Gente.